Olá amigos do Leta na Foto, sou o Américo Esperandil Essa correria de final de ano aí, com os eventos, os casamentos, os retratos Eu estou tendo pouco tempo para colocar vídeo, mas sempre que posso eu coloco um videozinho bacana para vocês aí E a dica de hoje é organizar os arquivos no Lightroom quando a gente tem mais de uma câmera Igual casamento, geralmente a gente usa três câmeras, quatro câmeras, né? E eu tive um casamento que eu fiz com três câmeras e as câmeras não estavam sincronizadas, exatamente, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês como que eu organizo isso, como que eu coloco em uma sequência bacana Para a gente entregar para os noivos ou para a gente se localizar dentro da fotografia, né? Se localizar no tratamento ali e tal, no lote da fotografia, tá ok? Então é isso aí, me segue aí e eu vou mostrar para vocês aqui Bem! Então, amigos, é o seguinte, ó Aqui está a pasta da Vivian, né? Eu coloquei tudo aqui dentro, ó É CF1, que é o cartão, né? CF2 é a 70D A CF1 é 5D, é a 70D E o CF3, que é o arquivo do segundo fotógrafo, que é o Paulo lá Eu peguei todos esses arquivos, né? Eu fiz uma cópia, tá, gente? Eu sempre faço uma cópia, tá? Já está em outro HD também essas cópias aqui E eu criei uma pasta chamada Todas E joguei tudo aqui dentro Tanto que aqui embaixo, ó Você vai ver que está com 2930 fotos aqui dentro, tá bom? Aqui estão todas as fotos Muita gente fala assim Ah, Mércio, mas se os arquivos tiverem nomes iguais Você precisa tomar cuidado, sim, ó Aqui eu estou aqui no CF do Paulo, ó Eu vou clicar na primeira foto Ctrl A vai selecionar todas as fotos E eu clico com o botão direito e vou lá embaixo, ó Renomear Aqui ele vai acender o primeiro arquivo Eu coloco lá, Paulo Vamos lá, Paulo Abro o parênteses Coloco o número 1 E fecho o parênteses E dou o Enter Aí ele renomeou todos os arquivos pra mim, ó Até lá embaixo, ó Tá vendo? Pra você não ter problema na hora de copiar todas as fotos Pra ela não sobrescrever um nome, né? Um arquivo não sobrescreveu o outro, tá ok? Vamos lá abrir o Lightroom Aqui está o Lightroom Eu vou pegar essas fotos todas aqui Ctrl A e vou puxar aqui pra dentro Ó lá, carregou todas as fotos Aqui já estão todos os arquivos Aqui embaixo vai aparecer, ó 2.930 fotos E eu vou importar E ele vai fazer a importação de todas as fotos pra mim E o que acontece? Se as câmeras não estiverem com os relógios exatamente iguais As fotos vão aparecer fora de ordem aqui, né? Tá vendo? Aqui inclusive, ó Ó lá O dia da noiva ficou lá embaixo, ó Ficou bem depois de outras fotos aqui, né? Então é isso que vai acontecer Estão todas foras de ordem, né? Nós vamos aqui no Metadados E vamos ver as câmeras aqui, né? Tá vendo? Vai aparecer a data A câmera, ó lá 5D, 7D, 70D Aqui as lentes, se você quiser separar pelas lentes também dá Mas vamos separar por câmera, né? Então o que eu vou fazer? Eu quero que todas as fotos estejam sincronizadas a 5D Mark III Então eu vou clicar em Mark III Pronto, vai aparecer só as fotos da Mark III aqui, ó Né? Ó lá Todas bonitinhas lá E eu preciso achar um momento Que eu tenho certeza O outro fotógrafo também clicou Geralmente os dois fotógrafos clicam bem juntinho, né? O momento da aliança Então vamos procurar aqui Vamos aumentar só um pouquinho aqui, ó O momento da aliança Aqui, vamos lá Mais uma aqui Ó, aqui ela beijou a aliança, não é isso? Então vamos anotar Essa hora aqui, ó Ó lá Aqui no cantinho, no canto direito Vai estar a hora da captura É, 18 Ó lá 18, 46, né? 18 e 46 e 53 segundos Então vamos colocar lá 18 Eu abri um bloco de nota Então vamos colocar 53 segundos 53 segundos Ok Anotei, fechei Agora a gente vai lá na 7D E vamos ver Se tem um momento da aliança lá Ó aqui, ó Ó que bacana Aqui tem um momento Em que ela Beijou A mão dele Lembra que na outra foto Foi ela que beijou a mão dele também? Então vamos anotar Essa aqui, ó 18 e 48 18 e 46 Quer dizer Tá, 2 minutos Errado assim essa foto, né? Agora o que eu vou fazer? Eu selecionei essa foto E eu clico no teclado Ctrl A Vai selecionar todas as fotos Mas essa vai ficar mais acesa Um pouquinho aqui, tá vendo? Agora sim Hora da captura Eu vou clicar aqui E vou ajustar Para uma hora Para a data e hora especificada Né? Hora original É a de cima 18 e 48 E eu vou colocar A hora de baixo Aqui, ó 18 4 e 6 Lembra dos segundos? 53 Eu não vou deixar igualzinho 53 não Vou deixar 55 E Clica em alterar tudo, ó Ele vai alterar tudo pra mim Pronto Tirei a seleção E agora a gente vai ver Qual que é a hora que ficou lá Agora ficou certinho, ó 18, 46 e 55 Então a outra vai ficar 18, 46 e 54 E todas as fotos Vão ficar ajustadas Com o horário que eu coloquei Tá ok? Ficou bem facinho agora Agora vamos lá na 70D Vamos lá O que eu vou fazer? Eu vou lá na 7D do Paulo Que o Paulo Ele fotografou a noiva Entrando Vamos ver Ele fotografou a noiva Entrando Vamos ver lá Olha lá A porta tá aberta ainda E eu tô lá atrás Fazendo a foto lá 18, 27 e 52 Vou só anotar aqui 18, 27 e 52 Só pra mim ter uma ideia De qual momento que foi Então agora eu vou lá na 7D A 7D tá atrasada uma hora Ou tá adiantada uma hora? Deixa eu ver É mais ou menos isso mesmo Deixa eu dar uma olhadinha lá Na hora que a noiva entrou Vamos procurar aqui Tá totalmente fora de ordem Então olha lá Abriu a porta E começou Aí entrou um pouquinho E Eu acho que Foi aqui que o Paulo Tirou essa foto Mas tá bem pertinho Uma da outra Olha lá A do Paulo Tava 18, 27 e 52 Lembra que eu já sincronizei A do Paulo Com a 5D Então ficou 18, 27 e 52 E agora eu vou sincronizar A 7D A 7D tá totalmente errada 19, 27 Tá com uma hora de diferença Aqui ó Né? Uma hora de diferença Vezes tá 18 e 27 Tá 19 e 27 Né? Então o que eu vou fazer? Mesmo esquema lá Selecionei uma Selecionei uma Ctrl A E agora eu venho aqui ó Horário da captura Aqui no cantinho ó Editar hora da captura Ajustar pra uma data e uma hora específica 18, 27 Eu vou colocar Aqui tá 52 Eu vou colocar 50 Ok? Alterar tudo E pronto ó Vamos ver como ficou Então aqui todas as três câmeras Selecionei lá em cima Todas as três câmeras Fechei o metadado E aqui embaixo ó Classificar por ordem de adição Tá errado né? Então vamos colocar Hora de captura E agora as fotinhas vão ficar todas Certinhas lá Desde a hora do dia da noiva Até o final do casamento Toda sincronizada Todas as três câmeras Sincronizadas certinhas Tá ok gente? Ficou bem sincronizado Bem agora que tá tudo organizado Bonitinho O que que eu vou fazer? Eu vou exportar Ctrl A Selecionei tudo E eu vou clicar em exportar arquivo Ctrl Shift E Colocar na pasta Organizadas Perguntar o que fazer? Não Renomear Nome personalizado Eu coloquei Vivian e Jean Não precisa colocar número Nada que o Lightroom Vai fazer o resto pra gente E aqui ó O formato da imagem Eu não coloco nada Se você colocar JPEG Ele vai abrir um monte de opções Aqui E não é isso que eu quero fazer né? Eu quero só exportar A organização das minhas fotos Com o mesmo formato Do arquivo original Então pronto Original Não preciso fazer mais nada É só clicar em exportar E o Lightroom já começa Preparando para exportar aqui Nesse tipo de trabalho De organização Sincronismo de câmeras Ele vai exportar rapidamente Essas fotos Porque ele não vai mexer Não vai fazer nada nas fotos né? Eu não vou tratar minhas fotos no Lightroom Eu vou tratar no Photoshop Então você vai ver Que ele vai exportar rapidamente Essas fotos aqui Ó lá Rapidamente Ele já está exportando Essas fotos aqui Então é bem rapidinho Essa organização Depois que você fez Todo o processo Dez minutinhos Depois que você pega a prática É bem rápido E clicar em exportar Então é isso aí galera Se gostou do vídeo Deixa o curtir Deixa o like aí Para o canal Fortalecer aí né amigos Obrigadão E me segue aí Fala 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 Fala